Salve, salve galera! Vapt Vult de hoje, talvez esse seja o único vídeo hoje, tá? Não tem tanto assunto também e dá pra gente falar o que tem pra falar aqui no Vapt Vult, tá? E tem conteúdo lá no canal, no Jova Esportes, tem o react que eu fiz da eliminação do Corinthians ontem, né? Do Coi Pistola, tem vídeo de ontem do Jova Tricolor que a gente debateu essas renovações, mas vamos que vamos, né? Vamos falar um pouco aí, que eu já vejo o São Paulo já preparar o cenário pros porta-vozes falar, né? Dar uma desculpa pro São Paulo renovar com esses jogadores que estão em términos de contrato, né? Eu vi já um soltar já que o salário do Luizieiro não é alto, né? Espera aí, São Paulo fez uma proposta, Luizieiro rejeitou, São Paulo rejeitou a pedida do jogador, ou seja, então o pedido deve ser alto. Mas isso não vem só o caso disso daí, tá? A questão é outra, a questão é a seguinte, a permanência de alguns jogadores aí pode fazer o São Paulo mais um ano estagnar sem oxigenar esse elenco, sem ter oportunidade pra molecada. Então, tem a questão do salário também que o São Paulo precisa enxugar a folha, tem, mas em 2025 o São Paulo tem que ter espaço pra molecada jogar, e não vai ter espaço mais um ano se o São Paulo renovar com o Rafinha, Se o São Paulo renovar com o Luizieiro, Igor Vinícius, Luiz Gustavo, essa molecada não vai ter espaço mais um ano se o São Paulo começar a renovar com todos os jogadores. Então tá na hora do São Paulo tomar uma decisão correta aí, que é deixar esses caras irem embora, a não ser que tiver rabo preso com o empresário desses caras aí, né? Que eu não duvido nada também. Então tá na hora do São Paulo aprender a falar não. E falar, meu amigo, desculpa, obrigado por tudo, continue sua carreira, continue sua vida, mas fora daqui. Só assim o São Paulo deixando de renovar com alguns jogadores, que vai ter espaço pra reforços jogarem, que vai ter espaço pra molecada jogar. Porque se o São Paulo continuar com todos esses jogadores aí, com esses grupinhos aí, não vai ter espaço pra molecada jogar mais um ano. Vocês entendem? A questão é essa. Não é só questão salarial, é espaço pro São Paulo valorizar principalmente a sua base em 2025. Então é isso que o São Paulo tem que botar na cabeça. Não adianta ficar renovando com esses caras aí, ter 40 jogadores no plantel e a molecada não tem espaço. Então tá na hora de deixar os jogadores ir embora. Os mais fáceis aí são esses caras que estão terminando o contrato. É Rafinha, Lisieiro, Luiz Gustavo, Igor Vinícius. Tem que deixar os caras partirem, velho. Desapegar. E outra coisa, desapegar de jogador ruim também é coisa fácil, né? Tem time aí que se desapega de jogador bom, velho. Porque chegou a hora de oxigenar o elenco, né? Então é por isso que a gente tá batendo tanto nessa tecla e que o São Paulo não pode renovar com certos jogadores aí. Além disso, negociar alguns outros. Pra poder oxigenar e trazer sangue novo o ano que vem. O sangue novo pra mim seria a utilização da base. Mas se o São Paulo renovar com esses caras, não vai utilizar a base nunca. Deixa a opinião de vocês que é muito importante. Tamo junto. Vá pro TV, se inscreva no canal. Cola lá no react lá dos corintianos chorando no canal Jovem Esportes. Tamo juntos.